Olá, iluminados, tudo bem? Começa a série Assim Como Já É e descobrimos quem é que começa falando nesta série, nesta primeira parte aqui da fita, que é a Sônia Dezonte. A nossa amiga Leila Tavernar confirmou e eu não sabia dessa informação, apesar de conhecer o Darson há um bom tempo, não sabia que ela tinha participado de palestras assim como oradora. Então é uma grata surpresa e vamos conferir então. O áudio, como eu falei, ficou muito baixo, foi gravado muito baixo e talvez por isso fique incompreensível algumas partes. Mas é o que nós conseguimos. Aproveitem. 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 A filosofia do Dóin, 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 entre aparecia sempre o homem como um personagem existente, um homem material. Eu tenho que acreditar, então, que o homem é apenas um instrumento, um canal, através do sol, que eu tenho... e isso, apesar de ser aparentemente afetada, foi dualíssimo, porque o homem não é um canal, através do qual eu se manifesto, porque se fosse, haveria uma parte humana, estaria fora da presença do Deus, porque isso é uma unidade, isso é uma sorteza, e a gente tem um site que é um canal, através do sol, que eu sou, seria assim uma espécie de comodismo, por exemplo, muita gente se coloca em uma posição fômoda, que eu deixo por seu lado de Deus, né? Então, ficaram comodismo bem acima, achando que Deus, quando que só existe uma ação, que é a ação de Deus, então, Deus aguarda que Deus sabe como eu. Então, primeiro, aparentemente pode ser, até a gente confundir que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. No primeiro imposto, a gente cai no homem, mas existe uma unidade, umidade, umidade. Até quando eu me perdi, eu me perdi, eu acho que é uma maravilha de falar com isso. A verdadeira unidade não é a depreciação de si próprio. A gente está aproximado, né? Eu, por exemplo, fui criada na Universidade Católica, a gente está sempre com a família, com a família, com aquela ideia de Deus, que não pode nem se comparar com Jesus, né? A gente tem aqui um íntimo, assim que a gente tem com a família, 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 e com a família, com a família, com a família. A pessoa quer saber que a verdadeira unidade é meter otherwise de Deus. A verdadeira unidade é a verdadeiramente saber que Deus é tudo, uma verdadeira unidade que eu que nós temos aquela convicção de que nós temos, assim nós vivemos bem, né? Eu coloquei a primeira vez que a gente se identifica com aquela verdade. A verdade é a gente mesmo, e a verdade é que todo mundo já passou por essa experiência, né? Em conhecer aquela verdade que a gente está vivendo, está lendo, que apareceu aparentemente, às vezes, através de um livro, um texto, uma conversa, que está lá na realidade, dentro do Ló, né? Dentro da experiência básica. Então, como é que a gente vai conseguir essa unidade, essa percepção? É através da meditação, né? Atravendo a meditação, quando chega a unidade, chega, então, a destruir essa falsa unidade, para acreditar no Cristo, no Senhor. Porque, para Deus, não existe o Senhor. Senhor é o Senhor. Então, para nós, também não pode ser o Senhor. Não pode haver a meditação do Senhor. Não pode haver o conceito humano de ritmo e amor e mestre. E até desaparece a noção do tempo passado, do presente, do futuro. Eu vou esperar no futuro que eu seja mais, vamos dizer assim, mais receptivo à verdade. O que é que, através da meditação, essa verdade pode ser revelada a nós, né? A gente é, mas não sabe o que é. Então, não existe diferença entre percepção e ação. Isso é, se eu sei, se eu sou uma dessas vidas, através da como manifestar a fé. Se eu sou uma, um ser que faz parte dessa unidade total de vida, da vida de Deus, eu tenho que chegar à conclusão que qualquer ação minha é uma ação de Deus. Isso é, não existe ação individual isolada de Deus. Só existe uma ação total, global, né? Uma atividade única, que se revela como a atividade de cada um dos seres individuais que manifestam Deus. Então, não existe uma ação isolada, separada da ação global do mundo. Esse princípio aqui, unidade universal, é que desfaz essas crenças, os soltos, unidades que não estavam acostumados a aceitar. Uma dessas formas, outras, uma outra forma de considerar a solta unidade, é... A gente se encontra frequentemente, desde o inglês, porquê que nós falamos de eletrônico, e a gente possui uma natureza de uma dentro da gente. A gente possui uma necessidade de expressão melhor que apareça com as pessoas ali. A gente possui uma necessidade de expressão melhor que apareça com as pessoas ali. A gente possui uma necessidade de expressão melhor que apareça com as pessoas ali. A gente possui uma necessidade de expressão melhor que apareça com as pessoas ali. O exterior e o interior não é uma coisa só, é uma unidade, e é a unidade de ter, quando a gente fala em unidade, não é só pensar uma pessoa humana, mas seria uma altura a gente pensar, eu isoladamente humana sou Deus, eu sou humana, isoladamente não existe, existe realmente uma consciência de ter, e essa consciência abrange o universo inteiro, totalidade do universo, se não abrangisse a totalidade eu não poderia dizer que eu sou Deus, eu não poderia dizer que eu sou Deus, eu tenho que ter essa consciência de que eu abrange o universo todo que está dentro da minha consciência, que não pode. Amém.